Amigos e companheiros do nosso canal, do nosso WhatsApp, acabo de ler um documento do CEO da Libra, doutor Silvio Matos, dizendo que o Flamengo foi magnânimo ao abrir mão de uma vultuosa quantia de recursos em prol de uma coletividade. Presidente Rodolfo Landini, o senhor precisa dar explicações sobre isso. Foi muito difícil, mais de 10 anos atrás, quando nós rompemos com o Clube dos 13, foi uma guerra. O Flamengo, na época, saiu de 30 milhões para 90 milhões de anos. Porque naquele modelo, times como o Santos já queriam ganhar igual o Flamengo. Agora o senhor gasta dinheiro, recursos, faz um lobby junto ao governo federal antigo, para ter a lei do mandante, implementa a lei do mandante. E isso vem contra os interesses do Flamengo. Presidente Rodolfo Landini, o senhor precisa melhor explicar essa situação. Bernardo Ribeiro, capitão Nel, direto de Copacabana, para os amigos do nosso canal. Forte abraço.